Música Música Os parceiros lá na frente Jonas e Icaral Um amigo Barulho aqui O amigo Fabinho foi de frente Com um outro amigo E o restante do grupo T selbst Tamos junto Música Parandoоздaki Putz no Pézinho do Morro Agora as galera Para dar aquele descanso Eu também O Fu do Morro Eu também A câmera descarregou Mas eu estava olhando Tem mais aí, ó, é chefe aí. Tá um soco nessa cara sua. Tá um soco no like aí, ó. É o like que eu vou dar um jeito.